Estamos na reta final da temporada e os jogos mais importantes estão à porta. Temos que manter o foco, manter a boa fase e tentar manter também a briga pela liderança do campeonato inglês e pela classificação para as semifinais da Liga dos Campeões da Europa. Além disso, vamos subir um pouquinho o sarrafo aqui da nossa disputa. Fala aí, boleiro! Beleza? Canal dos Boleiros na Área, eu sou Aziel. Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal para mais um episódio do nosso modo carreira no FIFA 20 comandando a equipe do Arsenal da Inglaterra, molecada. Primeira coisa, vamos falar aqui com o Dembélé, veio conversar comigo, estava meio revoltado porque não estava jogando e tal. Ele veio falar comigo e disse assim, professor, obrigado por me ouvir e me deixar mais tempo no time. Fico feliz. Vamos dizer que tenho orgulho dele aqui, do Dembélé. Ele e o Vinícius Júnior estão nessa disputa por vaga e também nessa disputa por atenção, né? Toda hora um chorando, depois chora o outro, tá um negócio sério. No vídeo passado eu perdi a paciência com o Ravetes também, mas a gente vai tentando controlar aí o nosso elenco para que a galera chegue inteiraça, né? Tanto fisicamente quanto mentalmente, sem estresse nessa reta final, pessoal. E é o seguinte, cara. Nós temos aqui um pedido de vocês nos últimos vídeos de eu aumentar o nível do jogo. No vídeo passado eu expliquei para vocês que não valeria a pena aumentar para o Ultimate porque ainda está bugado. Mas eu perguntei se vocês queriam que eu aumentasse levemente o resultado da máquina, para a máquina ficar mais inteligente, digamos assim. E vocês votaram no meu Instagram, arrobaozealcdb, está passando aí na tela. Me sigam lá para vocês participarem dessas votações que rolam por lá, beleza? Vocês votaram que sim, que eu deveria dar uma upada, um upgradezinho aí nos números da máquina, que seriam esses aqui, ó, da CPU. Então eu vou fazer isso, certo? A gente vai colocar a maior parte dos números em 70, alguns em 60, como por exemplo esses aqui, porque aceleração, velocidade nos piques é uma coisa meio apelativa, né? Não depende tanto assim. Erros nas finalizações, né? Eu vou descer para 40 aqui. Erros nos passes também vou descer aqui para 40. Velocidade nas finalizações eu vou aumentar para 60. Velocidade nos passes também. E aí, ó, nessa questão de marcação eu vou dar uma aumentada bem grande. Eu vou mandar para 70. Posicionamento deles também vou botar para 70. Linha defensiva 70 também. Esse que eu estou deixando no 50 realmente não precisa, que é gravidade de lesão, frequência de lesão, habilidade de goleiro. Então não tem muita necessidade de mexer, certo? Essa largura de linha também eu não vou mexer, porque vai alterar na forma do time jogar. Esse apoio também. Erros de domínio eu vou deixar um pouco menos aqui, deixar no 40. Então eu fiz uma upada na máquina, certo? Os pontos que eu acho que dá para aumentar mais, eu botei para aumentar mais aqui em 70. Outros 60 e outros que eu vi que não interferem. A gente manteve nos 60. E aqueles que eu acho que prejudica a máquina, eu vou deixar ainda mais fácil para o lado deles, beleza? Então estamos no lendário e agora com a máquina modificada para ficar mais difícil para o nosso lado. Embora, pessoal, como eu havia dito para vocês, eu não acho que seja tão surreal assim a campanha do Arsenal por enquanto. A gente nem é líder do campeonato ainda mesmo, tendo esse time aí que vocês estão vendo na tela, que é muito forte. Então, assim, eu acho normal. Acho normal a campanha, mas vamos lá. Como vocês pediram para a gente deixar mais difícil, eu vou deixar mais difícil. E vamos ver no que vai dar. Agora temos o Zacaria vindo falar comigo. Ele disse que anda de ótima forma e espera que eu não deixe ele no banco. Eu vou dizer que eu vou pensar no assunto. Mas, cara, não dá para a gente ignorar também um jogo como esse. Então eu vou botar um time misto contra o Leicester, certo? Beleza? Teremos Almada, Barelha, Kerer, Dalô e Gabriel Martinelli no time titular da gente hoje. Além de tudo, o Rafael Leão será o centroavante, ele que está revezando aí também, né? Então vamos para o jogo. Muito bem, senhoras e senhores. Vamos nessa para mais um jogo aqui de Premier League. O estádio Emirates está lotado para mais um jogo da equipe da casa. Os Gunders vão enfrentar hoje a equipe do Leicester. Time embaçado que sempre dá trabalho para a gente. Já esteve decidindo vaga na Copa também com a gente. Então a gente já tem um certo histórico com os Foxers. Mas vamos para cima deles, cara. Vamos para cima deles. Porque a gente vem como favorito aí na partida e também vem embalado no campeonato para tentar encostar de vez aí no Liverpool líder da competição. Então é um ponto do Liverpool. Abrimos dois pontos para o United e para o City. Então não tem absolutamente nada aí decidido. Qualquer deslize da gente pode significar uma queda para a quarta colocação. E qualquer vitória pode significar uma liderança aí do campeonato, né? Então vamos com tudo. A gente tem a melhor campanha em casa com 14 vitórias e 2 derrotas. Então vamos tentar manter esse ritmo para sair daqui com os três pontos, que é o mais importante, hein? Está valendo. Rola a bola, toca nela o Arsenal e vamos para cima do Leicester. Ai, ai, ai. Que corte imoral, véi. Meu amigo, quase a gente entrega o gol de graça. O cara cortou errado, bicho. Disney. Trabalha a bola o Arsenal, o Vinícius, o Rafael Leão. Tentou a tabelinha. Caraca, mano. Eles estão muito bem posicionados. Vocês não têm noção, bicho. Não está entrando nenhuma jogada da gente. Está em bola aérea. Quem é que sobe? Vai sobrar com eles? Caraca, gente. Alguém salvou ali. Eu não vi nem quem foi. Vinícius. Ih, Vinícius Júnior cutucou e roubou, hein? E tem campo. Tem campo do jeito que ele gosta. Vai para cima da marcação. Passa pelo primeiro. Vini, malvadeza. Bola na frente para o Rafael Leão. Recebeu. Botou na frente. É pênalti nele. Apelaram, meus amigos. O Dejenek fez a falta. Vai ser expulso e trocou o possível gol por um pênalti, né, velho? Vamos ver. Vamos ver quem é que se deu melhor nessa conversa. Rafael Leão na bola. Se ele fizer, é para garantir 1x0 aqui no placar. Vou bater fraquinho no cantinho. Bateu e fez. Gol do Arsenal. Rafael Leão, artilheiro da Premier League. Mais um na conta do Portuga. Tirou completamente o goleiro do Leicester. Bateu com muita categoria e faz 1x0 para os gandos. E acaba o jogo, pessoal. Partida difícil, hein, cara. E já dá para sentir um pouco a diferença aí da mudança do nível. O time dele se fecha muito melhor. Consegue criar chances aí em momentos que era complicado a máquina criar antes. E a gente sai com uma vitória magrinha, mas importante. 1x0 com o gol do Rafael Leão de pênalti. Nos deu os três pontos aqui contra o Leicester. Partida boa, hein, cara. Partida importante para a gente aí nessa briga pelo campeonato. Melhor em campo foi o Rafael Leão com 8.8. Temos então na entrevista a primeira pergunta falando sobre a nossa sequência de vitória. Eu vou reforçar de que nós pudemos brigar pelo título do campeonato. Estão perguntando quem a gente conseguiu vencer. E pediu para eu avaliar esse gol decisivo. Eu vou dizer que nós somos o melhor time, né. Apesar de ter sido um jogo equilibrado, criamos várias chances que poderia deixar o placar ainda mais elástico. Parabéns, vocês conseguiram derrotar o Leicester dessa vez. O que achou desse jogo? O Leicester não estava preparado. Eu vou dizer que não tenho orgulho dos jogadores, cara. A gente foi bem. E a torcida deu uma motivação renovada para esse jogo contra eles. Porque no primeiro jogo a gente papocou, né. Tem treino! Temos aí um treino bom até, hein. AAADD, razoavelmente bom, né. A Almada chegou a 84 recentemente. E o Lunin que está no treino que foi bem, veio falar comigo, cara. Estou contente. Aliás, sou o Leno que veio falar comigo. Não foi o Lunin, não. Estou contente por me deixar jogar tanto. Obrigado, professor. Vou dizer que tenho orgulho de você. Zacaria, fiquei decepcionado por não jogar. Continue se soçando. Rodiz é importante, cara. Tenha calma. Torreira, obrigado por me ouvir e me botar no jogo. Tenho orgulho de você, Torreira. Esse é meu capita, velho. Esse é meu capita. Vamos lá, agora tem jogo de Champions. Vamos enfrentar a equipe do Manchester City. O Baredes já veio falar comigo. Diz que anda em ótima fase e quer jogar. Mas calma lá, né, cara. Não é todo jogo. Eu disse que temos jogos mais importantes. Vamos para a entrevista, começando aqui a parada. Lembrando que no jogo de lida, pessoal, nós tivemos um 3x1. Então, a gente tem a vantagem para esse jogo de volta. E eles já estão perguntando sobre isso. Vocês estão vindo de uma vitória, com dois gols, criando várias chances. Vocês são favoritos para o jogo de hoje? Podemos considerar isso? O Manchester merece respeito, eu vou dizer. Mesmo com a vitória na primeira partida, nós temos que entrar ligados. Porque eles têm muitos jogadores de qualidade. A vitória no último jogo foi só por um gol. Como você analisa aí, antes do jogo do City, uma vitória como essa. A vitória é a vitória. E está falando desse jogo contra o Leicester agora, né? Vamos repetir o nosso desempenho contra eles. Parabéns pela grande fase. Você acha que dá para continuar atuando com tanta intensidade? Deu até aquele sorrisinho maroto, né, o Alzeolivinho aí? Dá para render ainda mais, eu vou dizer. A gente está se preparando para isso. E vamos. Vamos render mais. Vamos para o jogo, então, contra o City. Muito bem, senhoras e senhores. Sejam bem-vindos ao Ant-Hard Stadium em Manchester. Vamos para mais um jogo de Champions League. Está se afunilando a competição. Já estamos entre os oito melhores. E se passarmos por essa fase, nós chegamos nas semifinais aí. Onde estaremos entre os quatro melhores da Liga dos Campeões. Os quatro melhores times da Europa. Mas para isso, temos o City aí. Com essa torcida maravilhosa. O De Bruyne é o capitão do time. Já vem para campo. Lembrando que no jogo de ida nós metemos 3x1 neles. Então, a gente tem uma vantagem de poder perder por um gol de diferença. Então, vamos lá. A gente tem uma vantagem boa contra eles, cara. Está aí as outras partidas, os outros resultados. O Atlético já passou. O Liverpool também. Vamos ter muita complicação aí pela frente, cara. Mas vamos pensar no nosso jogo aqui. Seguinte, pessoal. A gente está com o Lautaro em campo, como vocês estão vendo. Dembélé volta ao time também. No lugar ali do Vinícius Júnior. E eu vou sair com o Baredia. Porque eu gosto de sair... Aliás, com o Baredia não. Com o Zacarias, certo? O Zacarias tem mais marcação, tanto do que o Torreira, quanto do que o De Jong. Como o Torreira jogou no jogo passado, eu vou poupar ele hoje. E eu vou vir com o Zacarias no nosso time na volância, beleza? São três mudanças apenas para esse time. City e Arsenal, molecada. Vamos lá. É jogão. O City é um dos favoritos ao título. Mas a gente conseguiu um ótimo resultado no jogo de ida. Temos que fazer valer, né? A gente tem o regulamento debaixo do braço. Está valendo. Cruzamento saiu. A gente cortou. E já ficou nos pés do Dembélé. E aí, amigo. Deram espaço para ele correr e ele foi embora. Botou para dentro. Osmano e Dembélé. Já está na área. Cortou a marcação. Perna direita. Bateu. Ederson faz a primeira grande defesa do jogo. Ih, os caras cortaram errado. O Ederson saiu socando. O City parece que não entrou muito ligado no jogo, não, hein? A gente entrou a mil. X-0 para a Zacarias. Ele traz. No meio. Dembélé está em on fire hoje. Vai trazendo para dentro. Na hora do chute. Empurraram ele, seu juiz. Que é isso? Lá vem eles. Cruzamento. Escorou. Sané. E é gol do Manchester City. Aos 18 minutos, Leroy Sané faz 1x0 para o City. Começa a ficar difícil a nossa vida. Porque se eles fizerem mais um, eles vão ganhar a vaga, cara. Porque 2x0 para eles. Eles passariam com um gol fora de casa no jogo de ida. Boa recuperação da gente. Vamos lá. Chance de contra-ataque. Ravetes. Deu tapa. Acerta, 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 acerta. Isso. 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 Dembélé vai sair, cara. Botou na frente. Dembélé. Saiu Ederson. Dembélé. Para fora. Para fora. Para fora, cara. Ah, não é gol para perder, Dembélé. Não é gol para perder, cara. Olha a bola que descolou. Olha a bola que descolou. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. O passe do De Bruyne é incrível, cara. Quase a gente toma o segundo. Quem salvou foi o Lennon ali. E agora, hein? Quem a gente tem De Bruyne. Vamos botar agora o Eriksen junto. Saiu Milinkovic Savic. Vamos ver o que vai dar, né, bicho? De primeira. Vamos embora. Vamos embora, Dembélé. Vamos embora, Dembélé. Acerta só uma. Coloca na frente o Osmane. Dembélé vai para o cruzamento no segundo pau. PP para o gol do Arsenal. Para calar o Enchard. Contra-ataque fulminante dos Gunners. Lançamento do Dembélé. E o PP de peixinho se joga na bola para estourar. Está tudo igual, galera. Agora o City precisa de um 3x1 para levar a prorrogação. Vai sair no De Jong, que não faz boa partida hoje. Vem para Campo Barelha para dar um reforço um pouco mais forte na marcação do meio-campo, galera. Mexe o City também, galera. Sterling no lugar de Sané. Guardiola está botando todas as armas dele em campo para tentar vir atrás de um milagre aqui. Alguém tira, mano. Ninguém consegue tirar. Defendeu o Lennon. Por desespero do Guardiola, hein? Não pode abrir. Rodri Scoró. Traz o Eriksen na frente e se joga na bola, Romagnoli. Nossa defesa está fazendo uma partidaça hoje, cara. Vamos embora, vamos embora. Barelha. Está descansado. Tem espaço. Traz para dentro. Botou na ponta para o Dembélé. Devolveu no Barelha. Escorou o Lautaro para fazer o gol da vitória do Arsenal. Por enquanto, por enquanto. Lautaro Martins, ele não apareceu no jogo praticamente, mas quando apareceu foi para ser decisivo, moleque. Está lá, vira, vira, virou os Gunners. Contra-ataque mortal. A gente faz a jogada pelo lado do Dembélé. Barelha, escora. E está lá o Lautaro para fazer 2x1. Constrói bem a saída de bola a equipe do Arsenal. Vamos trazendo. Com o Bissaka. Chamou na velocidade. Solta no meio. A chegada é perigosa na frente. Zacarinha. E aí pegou fraco. Mascado. Chorado. Ficou com o Ederson. Perfeitos. O Dembélé. Passou, hein? Passou. Lautaro. Trouxe para dentro. Lautaro bateu. Desviou. Muito bem, senhoras e senhores. Podem comemorar depois de décadas. O Arsenal está de volta a uma semifinal da Liga dos Campeões da Europa. Cumprimento ali de Oziel Livinho com o Guardiola. Vibra muito, Oziel. O Arsenal consegue voltar a uma semifinal de Champions aí. E a gente consegue eliminar um rival local, o Manchester City, cara. Lautaro Martínez foi um dos nomes do jogo. Fez o segundo gol. Não foi tão bem a partida do Lautaro, mas ele é o matador do time, né? O cara que tem que estar lá na hora certa, no lugar certo. Esteve e fez o certo, fez o gol. E a gente está na próxima fase da Champions League. O melhor em campo foi o Dembélé e com méritos. Jogou muita bola o Dembélé no jogo de hoje, cara. Foi decisivo para a gente. 8,7 ali na nota dele. E a gente passa pelo City, então. O Liverpool meteu só 4, velho. Só 4 no jogo de volta contra o Dortmund. No agregado ficou 5x0. E aí temos aí o Arsenal passando com 5x2 no agregado. O United 4x1 no agregado contra o Real Madrid. Que surpresa, hein, cara? E o Atlético de Madrid 5x3 no agregado contra o Milan. Em entrevista pós-jogo, na primeira pergunta nós vamos ter aí Por que o Vinícius Júnior não jogou? O time vem em primeiro, eu vou dizer aqui, beleza? Aí ele veio perguntar se eu consegui uma vitória parelha com o gol decisivo que eu achava da partida. Nós somos o melhor time. Deveríamos ter ganho. Eu vou dizer que foco já na próxima partida aqui. Não vou entrar em polêmica, não. Parabéns por essa vitória. Nas quartas de final, você acha que o seu time pode chegar ao título nessa temporada? Pergunta boa, hein? Não vamos ser eliminados tão cedo. Não temos tempos para sonhos. Eu vou dizer que não temos tempo para sonhos. Precisamos nos concentrar no próximo jogo. Ainda há várias partidas a serem disputadas em todas as competições. Nós não podemos nos antecipar demais aí, disse o Oziel. Foi prudente. Obrigado por me ouvir, disse o Havedis. Estamos fazendo as pazes, finalmente, então, com nossa camisa 10, pelo que tenho visto. Eu vou dizer que tenho orgulho de você, meu garoto. É isso aí. Tem hora que você tem que dar aquele tranco, assim, pro cara se tocar na realidade. Agora ele tá voltando ao normal aí e agradeceu. 10 milhões é o que a gente recebe por passar para a semifinal, hein, galera? Legal. Temos uma grana extra já aí para o Arsenal na próxima temporada. Lautaro sendo ovacionado pela imprensa ali, como vocês estão vendo. E agora tem mais jogo de Premier League. Mas antes, a Almada veio falar comigo, disse que tá em boa forma e quer jogar. Eu vou pensar no assunto, meu querido. Temos aqui a diretoria falando sobre aquele desenvolvimento da base. Cara, eu tomei a decisão minha mesmo. Eu não vou estar mais nem aí, não, cara. Eu não pretendo vender. Tem alguns que estão na lista de transferência que se receber proposta eu até vendo. Mas aqueles que eu subi por último, que são bons, eu não vou vender, não. Eu vou arriscar não bater essa meta aí, cara. Porque eu acho muito desperdício de jogador, velho. Muito desperdício a gente vender os caras que têm futuro. Já tem sorteio na semifinal da Champions, hein, pessoal? Vamos pegar o Manchester United, um dos times que mais vem dando trabalho para a gente aí. E do outro lado nós teremos o Liverpool e o Atlético de Madrid. Para vocês terem uma noção de quão tá foda essa nossa Premier League, né, velho? A gente tem três times da Premier League brigando por título, que estão brigando pelo título da Champions também. Só o Atlético de Madrid ali de intruso no meio. Então a tendência é que nós tenhamos, de fato, uma disputa de campeonato inglês muito equilibrada. Então vamos nessa. Jogo contra o Crystal Palace. O Liverpool e o City já venceram, já jogaram a pressão para cima da gente. Então vamos lá, que a gente precisa da vitória também para se manter nesse ritmo. O lado bom é que o United perdeu. Então uma chance de abrir uma vantagem para o quarto colocado. Vamos lá. Almada, Dallô e Gabriel Martinelli serão os titulares no jogo de hoje, beleza? Vinícius Júnior e Rafael Leão também vão ser os escolhidos para os lados. Vamos para o jogo. Beleza então, molecada? O jogo é fora de casa no estádio do Crystal Palace. Então vamos se ligar porque a gente geralmente tem dificuldades contra esses times mais fracos aí que enfrentam a gente na casa deles. Selhurst Park é o nome do estádio. Vamos que vamos. Mais uma partida de Premier League. E como vocês viram, a pressão é toda nossa porque os adversários já jogaram e já venceram. Então precisamos da vitória dos três pontos para continuar perseguindo os líderes do campeonato. Está valendo, rola a bola. E vamos ver se a gente faz a nossa parte aqui para não deixar os caras se distanciarem porque a gente está na reta final. Faltam poucas rodadas. Almada já matou o Dallô na velocidade. Deu certo. Botou na frente o Dallô. Tem gente no segundo pau. Ele achou o cruzamento. Vamos ver aqui a jogada do cruzamento. Aí foi forçado demais, né? Ganhou. Isso, Almada. Isso, Almada. Isso, meu garoto. Isso, meu garoto. Olha a bola na frente. Rafael Leão girou. Esse meu atacante é muito top, moleque. É outro patamar de atacante aqui, cara. Não tem jeito. Rafael Leão, o artilheiro da Premier League. Vai para a galera. Manda aquele beijo para a galera. Na verdade, ele foi para a galera e levou a câmera junto, né? Sensacional, cara. A gente faz 1x0 logo no começo. Olha o trabalho de pivô que esse maluco faz, cara. Gira para cima e vira batendo. Belo gol. Gol de atacante. Gol de camisa 9. Rafael Leão aos 6 minutos. Vinícius. O Rafael Leão está passando. A bola era para ele, mas beleza. Chegou no Martinelli. Gabriel Martinelli bateu travado. Bola com o Martinelli. Lá vem o Brazuca. Limpou o primeiro. Partiu para cima do segundo. Levou bem. Bateu com a direita. Que perigo a jogada de Gabriel Martinelli, hein? Moleque é liso, cara. E quando ele entra, ele sempre faz um salseiro. Aí tinha acabado o jogo, seu juiz. Não é falta, não. Olha, passou, velho. Cruzamento sai. Desvio. Ui, 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 ui. Passa raspando, hein, bicho. Se vai no gol, não sei se dava para chegar ao Leno, não. Foi muito tirada do goleiro essa bola. Ele ainda não chegava nem a pau, velho. Meu Deus. Que bola de De Jong. Vai, Dalô. Não caga o pau, não, que a jogada foi linda. Caraca, velho. O De Jong está comendo a bola hoje, velho. Olha aí, olha aí, olha aí, olha. Olha o que eu estou falando, velho. O De Jong está comendo a bola demais hoje, bicho. Vem aqui, De Jong. Vem aqui. Ignored, hein, velho. Foi no outro cara e deixou o De Jong no vácuo. Mas olha a jogada do De Jong. Com pouquíssimo espaço, ele acha um passo para o Rafael Leão. Na medida para o Rafael fazer o segundo dele no jogo. Cruzamento dos caras. Tirou ali, em meio de canela, mas deu certo. Vamos partir para o contra-ataque, então. De Jong. On fire. Na frente. Vamos para o contra-ataque. Vini malvadeza. Partiu a almada. Partiu a almada. Daquele jeito. O lançamento vem. De primeira. Ai, 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 A intenção foi dar de cobertura de primeira, galera. Só que era para ser no outro lado. Era para ser cruzado esse chute. E eu imaginei que o goleiro fosse sair mais loucamente. Teve mudança. Almada saiu para a entrada do Lautaro. A gente vai testar o Lautaro ao lado do Rafael Leão. Essa parceria já deu certo, certo? E também tivemos ai a entrada do Querer. E a entrada do Barelha, beleza? No lugar de Skriniar e de Torreira. Vamos poupar uma galera. É nóis, hein? É nóis, hein? Vambora, Vini Tocou, recebeu do Lautaro Bola é boa, Vini malvadeza Lautaro, Martini esfuzilou Travado Vini malvadeza O cara tá demais hoje Partiu pra cima, mais um drible Que jogada é essa? Vinícius Tá na área, pode fazer um golaço O problema é na hora do chute, né, velho O problema é sempre na hora do chute E deu ruim Bola boa Cruzamento, o cara escorou Que isso, velho Mela jogada do Crystal Palace Jogada dos caras, embaçou, embaçou Embaçou, sai do gol No meu goleiro Esse meu goleiro é cruel E roubou, roubou a bola Vinícius Ah, mano, aí o cara vai me vacilar na frente de Vinícius Júnior, velho Ó o corte, cruzou Eu não creio no que os meus olhos Vem Lautaro perdeu esse gol, velho Ai, tá de brinquedo, cara Fim de jogo, galera 2x0 É, na verdade, esse gol do Lautaro foi mais Porque a bola foi muito na frente, né Ele não alcançou a bola Mas beleza A gente consegue uma vitória contra o Crystal Palace 2x0 Não foi nada surreal, né O jogo, assim O jogo tá pra ganhar Mas ganhou do jeito que deu, né O Crystal tentou algumas Mas a gente sai vitorioso Mas não foi um jogo genial da gente, não, cara Foi razoável Como diria o poeta O que importa são os 3 pontos Rafael Leão sai como herói Fazendo os 2 gols da vitória Vou dizer que foi uma ótima atuação Do português Parabéns pela sequência de vitória Você acha que ainda dá pra manter Meus jogadores têm todo o crédito aí Merecem ganhar todo o crédito Vocês venceram de novo Você acha que o Crystal Palace jogou bem? Não tão quanto nós, né A gente jogou mais ou menos Mas eles jogaram mais menos do que mais Nós jogamos mais mais do que menos Foi mais ou menos isso Deu pra entender, né Ficou bem claro Tem treino, moleque Cara, nós temos a evolução do branco, hein Chegou aí a 70 de overall Finalmente Olha, a gente que tinha apostado Se ele chegava ou não Até o fim da temporada Chegou Temos aí o Luninho e o Amara também Indo bem mais ou menos no treino, né Beleza, vamos lá Temos Ravedes indo falar comigo Vamos ver o que ele tem a dizer Preciso conversar que fiquei chateado Com as especulações que eu li Eu vou dizer que eu vou pensar no assunto Ele pediu pra provar pra mim Que ele é o cara certo Vinícius Júnior Tenho orgulho de você Ele tá agradecendo pelas chances O Ravedes é meio bipolar, né, bicho Ele vem reclamar Depois vem me agradecer Depois vem pedir pra eu dar uma chance Eu não tô entendendo Essa minha relação com o Ravedes Temos o Kere Vindo falar comigo agora Eu ando em ótima fase E não quero ficar no banco Vou pensar no assunto, Kere Vou pensar no assunto Pra botar você em campo aí Contra eles Vamos à entrevista Muito bem, então A gente não vai ter um jogo Contra um rival E nem é um jogo De importância grande Assim, pra título Mas nessa partida Se a gente vencer Nós garantimos vagas Na Champions League Então eles perguntaram Qual é a nossa expectativa Se nós achamos Que nós vamos classificar E eu vou mandar a real Eu não tenho a menor dúvida Nós vamos se classificar Para a UEFA Champions League A gente já mostrou futebol pra isso E a torcida merece essa vaga O Baredes tá em ótima fase Ele vai entrar no jogo de hoje Vou tentar algo diferente hoje Vou mandar aqui Mas ele vai, provavelmente O Arsenal está com consequência De vitórias aí De 17 jogos de sequência Sensacional Vamos continuar assim Contra o Atford Estamos numa fase excelente Vou dar aquela despistada Da forma com que jogamos Eu acredito que a nossa sequência positiva Vai continuar Mas eu não vou garantir nada, né Vamos lá pro jogo Espero que continue, né Como eu já expliquei pra vocês, pessoal A gente vai com o time reserva hoje Só que mais do que nunca Vou estar com os reservas Ou titulares Que estão no banco aqui 100% ligados Que provavelmente Eles vão entrar em campo, hein, cara A gente vai ter mudanças aí Durante o jogo Muito provavelmente Vamos lá Vamos pro jogo Vamos nós, então, galera Pra esse último jogo Do episódio de hoje Jogo que pode fechar Um episódio perfeito De quatro vitórias, né A gente tá vindo Uma sequência incrível Como vocês viram E vamos tentar mantê-la A gente vai ter partida Contra o Atford No Vicarede Road Estádio deles, né, cara Mano O jogo é um pouquinho difícil O time do Atford É um time que costuma Dar uma complicada Mas nós somos muito favoritos Pra essa partida Então Vamos tentar lutar Pelos três pontos Pela vitória E sair daqui Com os três pontos Que é o mais importante, né, cara Como vocês sabem A briga tá grande A briga tá grande Lembrando que se a gente ganhar Nós estamos classificados já Com algumas rodadas de antecedência Pra próxima Liga dos Campeões Apesar da nossa briga ser pelo título, né A gente quer classificar logo Então vamos lá Tá valendo Almada Tenta fazer esse jogo virar Conseguiu A bola já vem pelo lado esquerdo agora Almada com ela Ajeitou Lautara É falta nele Ia sair na cara do gol, hein, velho Aí o Rorro deu aquela apelada básica E fez uma falta Pra cartão amarelo aí Vamos ver Porque é uma falta perigosa Olha a jogadinha ensaiada Eita Lá dentro É gol do Arsenal Osmã e Dembélé Abre o placar Galera E eu tenho que confessar, velho Foi totalmente na cagada Eu fui selecionar o jogador Pra bater E apertei o X duas vezes Aí O cara deu o passe Olha a bola na frente Que é o Wilson, velho Aí não foi na cagada não, hein Foi na qualidade mesmo Que golaço do Atford O cara emendou de prima Dembélé Meteu o chapéu Tá na linha de fundo Vai invadir Limpou Jogadaça Bateu Lautaro Que golaço Gol do Arsenal Vem aqui Dembélé Que jogada Genial Do francês Maluco Lá pelo lado Meteu o chapéu Limpou Invadiu E rolou pro Lautaro Só empurrar, cara Que golaço Só empurrar também não, né Porque foi um belo chute Do Lautaro Acertou aí De primeira Tirando o goleiro Hum, agora deixou Na saudade Os dois marcadores Cruzamento De primeira Nossa, velho Ainda bem que foi pra fora Vai no gol Tô aqui na área O chute Meu Deus Voa nela o Lunim Boa defesa Passaram, hein Cruzamento Tem que sair Tem que tirar Tira, velho Tira, velho Meu Deus, mano Morrendo de apertar o quadrado Os caras não conseguem Afastar essa bola, cara O Salibar e o Tavares São dois defensores Que acabam Comprometendo um pouco A nossa zaga, né, velho Tavares lateral esquerdo O Salibar zagueiro Eles não seguem o nível Do nosso time reserva Digamos assim E a gente vai mexer, pessoal Almada sai Vinícius Júnior entra PP entra A gente vai colocando Aqueles caras que eu disse Que a gente poderia usar Se fosse preciso Então vão entrando Alguns titulares aí Pra gente tentar Ir atrás dessa vitória Vamos lá, cara Esse é um dos momentos Que o time tá posto à prova Vamos ver Vamos ver Passou Vai sair na cara do gol Tira do goleiro Ai, cara Adiantou demais, mano E os caras perderam Essa bola É o último ataque Olha o giro São três contra três Dispara Dembélé Tem do outro lado Ele faz o toque Ah, não, cara Não, velho Ai, não vai dar, cara Não vai dar Pra perder uma chance dessa, bicho Vamos fazer Tá lá Moleque Toma Meu Deus, velho Que drama, cara Que drama Meu Deus, velho No último lanço No apagar das luzes Que sofrência Pra conseguir essa vitória O toque veio do Do Lautaro E o Pepe mandou pro gol A gente perdeu muita chance, cara Eu já tava meio que jogando na toalha Mas aí surgiu essa última chance E olha que capricho A bola passou Debaixo das pernas do maluco, cara Eu já ia Eu tinha feito uma mudança Vai sair agora, só Ia tentar o Torreira A gente ia botar Mais um armador, né O Barelho ia jogar com um armador Mas agora já deu, né Meu amigo Que jogo, hein Pra terminar o episódio Com chave de ouro E com um jogaço Um dos melhores jogos Dos últimos tempos O Arsenal vence No último lance No último suspiro A equipe do Atfor Fora de casa Precisou botar os titulares E mesmo assim Quase não consegue A gente consegue Uma vitória heróica, velho É aquele tipo de jogo Como eu disse É aquele tipo de jogo Que bota a gente à prova Que bota o elenco à prova Que pergunta E aí, vai dar pra chegar? Se ganhar esse jogo aqui Pode dar Então a gente consegue Passar por um desafio Espetacular, hein Cara, que jogão Eu não esperava um jogo tão bom Lautaro melhor em campo aí United e Liverpool Venceram Então vai continuar a mesma coisa E nós temos a entrevista agora Primeira pergunta Vocês perderam Uma ótima chance De garantir uma vaga Na Champions hoje Você acha que os problemas Do time em campo Podem refletir em partidas futuras? Foi só um pequeno lápis Cara, eu não entendi não, hein A gente ganhou Eu pensei que se a gente ganhasse A gente garantia A vaga na Champions Tô entendendo não Tô entendendo não agora Barilha continua arrebentando Quão contente você ficou Com a atuação dele Preciso manter os pés no chão aí Barilha tá começando A se tornar uma realidade Parabéns Sequência de vitórias Aumentou Por quanto tempo ainda Vai dar pra manter? Podemos brigar pelo título Não é isso que nós queremos Vamos lá Mano, a manchete Reflete exatamente O que acontece Gol dramático Garante a vitória do Arsenal No final Nossa sequência de vitórias Chega a 18 jogos Mais um E a gente consegue Uma sequência de Um turno vencendo O Liverpool venceu O clássico que ele teve Então a gente vai continuar Na mesma pegada Aqui na Premier League O Liverpool lidera Nós temos a segunda colocação E o Manchester vem em terceiro Só que como vocês sabem A gente abriu uma vantagem Então a briga vai se afunilando Para Arsenal e Liverpool Nessa Copa Ou melhor Nessa Liga Mas também nessa Copa Porque no próximo jogo Nós vamos ter jogo da FA Cup Como vocês viram Contra a equipe dos Reds O jogo vai ser pela semifinal Valendo vaga na grande final E além disso No próximo vídeo também A gente além do jogo Da FA Cup Vamos ter United Pela Champions E vamos ter Overhampton Cara Time que é muito chato Muito chato E aí tem mais um jogo Contra o United Por aqui cara Beleza? Então pessoal Eu vou ficando por aqui No vídeo de hoje Espero que vocês tenham curtido o vídeo Não esquece de deixar o like Compartilhar esse vídeo E se inscrever no canal Para você não perder os próximos vídeos Confere as séries Que estarão passando em cards Aí na tela também Que eu tenho certeza Que você vai curtir Se você for novo Principalmente também Se você quiser fazer maratona também Chega mais Tamo junto Um abraço Até a próxima galera Valeu e fui! Tchau 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 Tchau